Polícia Nacional Timor-Leste, município Covalima, se a secção de trânsito recolha coima de origem de um santo do rastro de arrecada para o cofre Estado durante o trimestral da Tolu, Tinangé. Comandante PNTL, município Covalima, Superintendente Polícia Calistro Gonjaga, informa que durante o período Fulano de Janeiro e Setembro, Tinangé, PNTL e secção de trânsito município Covalima conseguem recolha coima de um montante rio de um santo do recém de um santo do rastro de arrecada para o cofre Estado. Calistro Gonjaga confirma que o santo do rastro de arrecada para o cofre Estado contribui para o utente de transporte público de um santo do rastro de arrecada para o Código de Estrada. O total de infraestrutores do rastro de janeiro e setembro são 676 motores para o rastro de arrecada para o rastro de arrecada para o rastro de arrecada para o rastro de arrecada. Agora, a inflação do rastro de arrecada é 16.998 dólares para o rastro de arrecada para o rastro de arrecada. O rastro de arrecada é um processo de investigação e o rastro de arrecada é o processo de investigação. O santo do rastro de arrecada é um processo de investigação. Caso o processo resolvido de uma família, o processo de rua nula, o acidente resulta que o efeito é conectado a 9 pessoas e o efeito é o acidente matado em uma negra. O transporte NB viola código estrada Jusie Janeiro-Tao-Setembro-Tinangne, composto motorista Atus Nen-Hitonulu-Resin-Nen, carreta Atus Ida-Sanulu-Resin-Sia, no motorizada Atunulu-Resin-Ida, magla-ihadocumentos. Acidente tráfego PNT Alicovalima registra durante trimestre dató-lug-Tinangne, canic-todan emanain-sia, canic-aman emanain-ruan-nulu, no emanain-Ida-Makla-Convida. Jusico Valima, Santiago Moniz, RTT Ali.